Ninguém quer perder nenhum momento e tudo tem que ser registrado e todos os pais com câmeras e celulares nas mãos. As crianças que estão despedindo da educação infantil da escola Yolanda Conte Bertone realizaram nesta sexta-feira uma festa de despedida com o tema Ano 60. Nos anos 60 a escola foi escolha das professoras o tema e as crianças para reviver mesmo, porque nada como a gente lembrar os tempos passados. E as crianças deram show, vocês podem ter visto que tudo assim, trabalhado em sala com as crianças, as músicas, as danças. Com músicas, roupas e decoração da década de 1960, os alunos aprenderam as histórias daquela época e treinaram para o momento de confraternização com os colegas e família. É um momento de muita emoção, tanto para os professores, para toda a equipe docente da escola, quanto para os pais e ainda mais para as crianças. A gente vê que foi uma apresentação no segundo período, que está se despedindo da escola em busca do ensino fundamental. E essa interação entre família e escola, a gente começa a relembrar desde o primeiro dia que chegou aqui, a acolhida, todos os trabalhos envolvidos. É a culminância de um projeto muito maior que a educação. E as crianças fizeram bonito depois de tanto ensaio. Meu nome da professora é Eliane e eu dancei bonito. Gostou bastante dançar? Uhum. Saí bastante e nossa música é Estúpida e Cupido.